A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul, o maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia, ouvindo as maiores autoridades no assunto, através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp, 999325780. Vim conhecer. Ela está de volta. Um dos melhores eventos de churrasco que marcou Três Lagoas. Cerveja Império, Grupo RCN de Comunicação e Vertente Agropecuária apresentam... Churrasca G 2022. Se prepare para curtir um evento com muito, muito fogo de chão. Estamos preparando um evento como você nunca viu. Shows regionais, mais de 10 estações de carne premium e muita diversão. Dia 16 de abril, na instância Papilom. Venha cuidar do seu corpo e da sua mente. A Academia PowerFit tem os melhores profissionais e equipamentos para te ajudar. Venha nos fazer uma visita e agende sua aula experimental gratuita. Temos as melhores condições, planos e de em pés para a sua melhor comodidade. Rua João Carrato, 442. Watts, DDD 018-99687-3873. Venha ser Power com a PowerFit. Olá, muito prazer. Eu sou o Rodrigo Lucas e quero te convidar para almoçar comigo no Pulseira de Prata, meio dia e meia depois do TVC Agora. Pulseira de Prata, a mistura que faltava no seu horário de almoço. Ah, Rodrigo, mas se você vem com a mistura que faltava aí durante o Pulseira de Prata, eu, Tati Simo, te convido para aquela sobremesa deliciosa que faltava após o seu almoço comigo no A Casa É Sua. O nosso bate-papo acontece depois do Pulseira de Prata, a uma da tarde. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem, tô pra explosão! Para concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Prêmios! Zorzoli! Olho Vivo Vistorias! Sorveteria Gela Boca! Doutor Hérnia! Canário Brasil! Supermercado São Francisco! Churrascaria Gramadão! Ótica Estrela Dalva! Top Car! Funerária Pax Vida! GSM Materiais de Construção! LRG Construtora! HDR Solar! Energia Elétrica! Explosão de Prêmios! Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD! Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença! Oi, gente! Eu sou Ana Cristina Santos, de Contas Notícias Quentinhas no RCN Notícias, a partir das 6h30 da manhã. Até porque notícia e cafezinho precisam ser quentinhos, não é, Dani? É isso mesmo! E depois do cafezinho com a Ana, eu, Dani Escher, chego dando sequência à programação da TVC com o jornal CBN Campo Grande e as notícias mais importantes do Estado, ao vivo, direto aqui dos estúdios da CBN Campo Grande. TVCHD! TVCHD! A única TV do MS com 7 horas diárias de conteúdo local. TVCHD! É você na TV! Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora chegou a hora! Dia 6 de maio, a partir das 11h da manhã, TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de preço. RCN Notícias. Apoio! Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD. MADEMINAS, MADEFORRO e EUCAMAD. Ligue 3524 1422. Saúde. Polícia. Economia. Política. Educação. Prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 1º de abril. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Corpo de motorista de Três Lagoas que morreu em acidente no Paraná. Chega hoje em Três Lagoas. Já, já, todos os detalhes ainda sobre esse trágico acidente. E a ex-vereadora e atual secretária de Assistência Social, Vera Helena, deixa o comando da Assistência Social de olho nas eleições deste ano. E o Celso Yamaguchi pede exoneração da Secretaria do Meio Ambiente. O secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, também deixa o cargo para sair candidata a deputado estadual nas eleições deste ano. E após denúncia, polícia encontra suposto carro que atropelou o motociclista aqui em Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Sexta-feira, que tal começar o dia com música boa, música erudita? É a oficina que está sendo oferecida para a população de Três Lagoas pela Secretaria de Cultura. Então, daqui a pouco, eu trago todos os detalhes. Combinar, Isael, com essa mosquinha, hein, Antônio Luiz? Eita! Eita, cestou mesmo, hein? Que delícia! Hoje tem música, então. Vamos agora com o destaque dele, o Flávio Veras. Flávio, seu destaque para esse dia 1º de abril, sexta-feira. Bom dia pra você! Bom dia, Ana Cristina. O destaque de hoje, daqui a pouco, a gente traz informações sobre obras de drenagem e asfaltamento. Aqui no Quinta da Lagoa, o prefeito Ângelo Guerreiro irá autorizar a ordem de serviço para que a empresa vencedora da licitação faça essa obra. Daqui a pouco, eu trago mais detalhes sobre esse assunto, junto com o prefeito Ângelo Guerreiro. Combinado, Flávio! Hoje é dia de obras também, é dia da gente falar de investimentos importantes para a cidade. Vamos agora com o destaque do Alfredo Neto. Alfredo, bom dia pra você! O seu destaque pra hoje, dia 1º de abril, que não é o dia da mentira. Vamos com notícia verdadeira. Seu destaque pra hoje, Alfredo? Bom, tivemos um probleminha aí com o Alfredo. Dia da mentira, né, Antônio? Isso é essa feira, assim, né? Então, não é uma notícia verdadeira, Antônio? Tem que começar, assim, né? Tem que começar, pelo menos hoje, né? Hoje tem, né? Ainda mais que a gente conseguiu vencer o mês de março, né? Ô, mês longa, hein? Ainda bem que acabou, né? Março. Nossa, o março foi piorzinho que janeiro, parece, né? Parece que foi. Ô, mês longa. Nossa, 3 anos e 10 dias. Mas, por outro lado, preocupa. Gente, nós estamos no mês 4 já de 2022. Isso, já tá indo embora. Que loucura, hein? Passando rápido, hein, gente? Que doideira, hein? Hoje é dia 1º de abril, então. Já, já, toda a nossa equipe trazendo informações ao vivo aqui no RCN Notícias. Temos muitas informações nesta sexta-feira. E agora chegou o momento, então, da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo pra esta sexta-feira, dia 1º de abril, aqui em Três Lagoas e em toda a região. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, nesta sexta-feira, há probabilidade para chuvas de intensidade moderada a localmente fortes e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, especialmente na região sul, oeste e nordeste. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 25 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 31 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Olha aí, começando abril, hoje dia 1º de abril e essa temperatura que eu vou falar agora não é mentira, não. 20 graus neste momento aqui em Três Lagoas, já tem gente reclamando de frio, Ana. É ou não, exatamente. Exatamente. Hoje eu cheguei na redação, estava lá, o Flávio Vera já chegou. Nossa, Ana, que frio. Falei, oi? Pois é. 91% de umidade relativa do ar. Isso se explica aí pela chuva, o tempo chuvoso. E também temos bastante, bem nublado o tempo, o céu hoje. Bastante nuvens. Provavelmente indica aí mais chuva, né? Tem previsão de chuva, a gente viu aí na previsão da Bia, tem previsão de chuva para esta sexta-feira. E nós vamos ao vivo com ele, o Flávio Veras, que tem mais informações justamente sobre o tempo, né? O Flávio está nas ruas da cidade, juntamente com o Rosildo Moura. A gente viu o tempo nublado, Flávio Veras. Hoje, inclusive, pela manhã, você já chegou na redação. Ai, que friozinho, Ana. Está com frio, Flávio? Não está acostumado com esse tempinho, a temperatura tão agradável hoje? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Isso é bule. Eu falei assim, está um friozinho. Não é algo que Três Lagoas está muito acostumado, né? O Três Lagoas está muito acostumado. Nesse momento agora, Ana, como o Totó já adiantou, é 20 graus a temperatura. Mas assim, eu te garanto que eu estou aqui na rua, a sensação térmica, na verdade, é um pouquinho mais baixa. Até comentando aqui com o nosso cinegrafista, o Rosildo Moura, que esse ventinho, ele dá aquela sensação de um pouquinho mais de frio. E como o Rosildo acabou de mostrar também, o tempo está totalmente encoberto, bem diferente dos últimos dias, né, Ana? Que a gente via aquele tempo entre encoberto, algumas nuvens, mas não era totalmente fechado como está hoje. Então, quer dizer, Ana, a expectativa é de chuva para essa sexta-feira, assim como no final de semana, se a previsão do tempo acertar. Além disso, uma coisa que ela acertou, que com essa vinda dessa frente fria, as chuvas, traria a queda na temperatura. E está em torno do que foi preconizado por eles, viu, Ana? 20, 21 graus, então o final de semana vai ser esse tempinho assim. De manhã esse friozinho, se o tempo ficar fechado, permanece. Mas a tendência é que ao longo do final de semana o solzão volte de novo e aquele calorão típico do outono. Friozinho de manhã, calor à tarde e um pouquinho mais fresco à noite vai ponderar aqui em Três Lagoas. Eu volto com você. Muito obrigada, Flávio Veras. Gente, eu confesso que a temperatura para mim está uma delícia hoje, Antônio Luiz, né? Para muitas pessoas já é friozinho, né? Pois é. A pessoa não tem muito hábito, costume aí, né, Antônio Luiz? Pois é. Eu conversando com o pessoal hoje de manhã lá no Paraná e lá está bem friozinho. Está em torno de 14, 16 graus, né? Já começou o frio lá. Pois é. A Francinete Lima, inclusive, ela diz, olha, bom dia, Cianorte do Paraná. Aqui em Cianorte o tempo está bastante nublado, muito frio e chuvisco. É, lá no Paraná realmente. É, tá, a temperatura que fica. Ah, o Logan Marques, ele disse que o tempinho está muito gostoso, bom demais e está mesmo, né? Que delícia hoje, né? Ah, gostoso. Um cafezinho agora, né? Só está faltando um cafezinho aqui, né? O pãozinho com aquela mantequinha. Ah, mas o pão está tão caro, né? O Zé Diz também, até isso. Gente, como que subiu o pão francês? Tudo, eu estava assistindo reportagem agora pela manhã de madrugada, vendo, meu Deus, noticiário. É, principalmente porque um dos grandes importadores que a gente compra trigo é da Rússia, né? É, é ali, então, a guerra está influenciando nisso também. É, e já junta com essa crise econômica também, né? Verdade. Café é caro, está um absurdo. Café, leite, pão, tudo está caro, tudo está caro, tudo está difícil. E o nosso salário, como dizia o professor? É, não acompanha, né? Não, de jeito nenhum. Ah, a Joseli Sá também diz, bom dia, Ana, toda a equipe, amo esse friozinho, adoro, bom demais, né, Joseli? Que gostoso. A temperatura não é frio ainda, não é inverno, viu, gente? Mas, Ana, que está acostumado aí com essa temperatura quente e tudo, essa refrescância, né, com a temperatura de 20 graus, realmente dá uma sensaçãozinha gostosa, não dá para desligar o ar condicionado, de repente até colocar uma mantinha. Ah, eu dormi ainda com o ar hoje, eu não consegui não, hein? Não deu ainda não, para desligar o ar não, hein? A Cris Oliveira, bom dia, Ana, o dia amanheceu agradável, que Deus abençoe nosso final de semana, amém, né, Cris? Primeiro de abril, começando super gostoso, né? Tá, tá muito bom. Temperatura super gostosa, né? Isso até renova as esperanças. Ai, é verdade. A Selma Carneiro diz, bom dia, temperatura boa para um café e pão de queijo. Ah, é verdade, hein, Selma? Quem quiser trazer um pãozinho de queijo para nós, né, Antônio Luiz, bem-vindo, né? É de terminar, não, mas a gente gosta. Nós gostamos. Bom dia, gente, obrigada pela audiência, pela companhia. A Marilene Cardoso aqui no Tocantins também está bom demais, o tempo friozinho. Olha, a Marilene está lá em Tocantins acompanhando o jornal e ela diz que o tempo também está gostoso. Aliás, porque estava calor, né, gente? Que calorão que você estava fazendo esses dias, né? E hoje a temperatura amanheceu super agradável, gostosa. Hoje é 1º de abril, né? Já é o quarto mês do ano, hein? Boa, hein? Boa, o tempo passa. Boa, passa rápido, hein, gente? Pois é. E é gratidão o sentimento, né? Está até estampado aqui na minha camisa hoje, né? Hoje você trouxe. Gratidão por mais um mês, né, gente? A gente tem que agradecer mais e reclamar menos, né? 6 horas e 43 minutos. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. Vamos lá. O Alfredo chega agora, então, trazendo para a gente as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia para você. Hoje, 1º de abril, quais são as informações do setor policial? Olá, Ana, bom dia para você. Bom dia para o Antônio Luiz e para todos que nos acompanham pelo RTCN Notícias. Gostaríamos que fosse mentira a notícia que trazemos aí todos os dias, que é aquelas notícias trágicas, mas infelizmente elas acontecem. Ana, eu vou atualizar agora a informação que trouxemos ontem em primeira mão do acidente trágico lá em Sapopema, no Paraná, que vitimou 11 trabalhadores. Ontem eram 10. Subiu para 11 após o meio do dia, mas um trabalhador acabou falecendo. Não tivemos ainda divulgação desse nome, mas o que sabemos que foi para 11, evoluiu para 11 óbitos. Ainda tem alguns trabalhadores que estão internados em estado grave. Existem familiares trágicos pedindo oração para esses trabalhadores que estão internados. Conversando ontem com um dos trabalhadores que trabalhou nessa empresa e não foi nessa viagem porque conseguiu uma oferta de uma empresa melhor, ele informou que das 11 vítimas fatais, aproximadamente 5 estavam residindo entre as lagoas, além do motorista o Adilson Dias e também de outras vítimas que aqui residem. O capitão do Corpo de Bombeiros, ontem em uma entrevista ao vivo para o Força de Prata e também para o TVC, ele relatou que a maioria das vítimas tinha a naturalidade de outros estados, como Bahia, Piauí, Ceará, Tocantins, mas a maioria dessas pessoas, elas vieram para Três Lagoas há já um bom tempo, há mais de 5 anos, estavam residindo em Três Lagoas e o domicílio ali, o documento era natural da cidade de origem, de onde eles nasceram, mas a maioria estava residindo em Três Lagoas e foi trabalhar nessa empresa para prestar serviço nessa parada que haveria lá na Clabin, em Telemânico Borba. Um três lagoense está em estado grave, familiares estão pedindo orações para este trabalhador, para que ele saia ali da UTI do hospital onde ele está internado, alguns trabalhadores já receberam alta. Ontem, Ana, liguei para a empresa, a proprietária da empresa não me atendeu, mandei algumas mensagens via WhatsApp, também visualizou, mas não respondeu. Liguei na empresa proprietária do ônibus, ninguém atendeu e foi um jogo de empurra por WhatsApp, um mandando falar com o outro, mas ninguém quis se pronunciar sobre o ônibus e, segundo a NTT, o ônibus não poderia estar fazendo esse tipo de serviço. O ônibus era pertencente a uma empresa de hidracena e esta empresa, a transportadora Labor LTDA, ela tem alguns ônibus que estão regular, estão funcionando de acordo com a NTT, mas esse ônibus, ele não tinha o registro para a operação. Ontem, passei duas horas com um superintendente da NTT, por telefone conversando, enquanto ele fazia as pesquisas pela placa do veículo e pela numeração do chassi, o veículo não foi encontrado no sistema ativo de 2022. Ele estaria inativo, ele estaria como se tivesse um carro estacionado impróprio para o trabalho. Esse veículo, ele não poderia estar fazendo esse serviço, ele deveria ter passado por uma fiscalização da NTT, receber um cadastro para a autorização do funcionamento em serviço rodoviário, coisa que não houve e, por isso, eles caracterizaram como um transporte irregular. E agora vai ficar a critério da Polícia Civil, junto com a Polícia Federal, que vai entrar no caso também, para tentar identificar o que aconteceu para essa empresa estar operando dessa forma, sem que ela tivesse sido notificada. E vamos aguardar esses 30 dias até a saída do laudo. Um perito deu entrevista ontem também para o Corpo de Bombeiros, explicando que o veículo possivelmente teria perdido o freio no final da serra e, por isso, acontecido essa tragédia, já que chovia bastante, era noite e o motorista, assim que percebeu que o veículo já estava sem frio, sem condições de parar, ele acabou tentando fazer o veículo chegar o mais perto possível de uma curva para que não capotasse na pista, mas o veículo acabou sendo empurrado pela força da gravidade ali, pela força centrífilo, empurrado para dentro da ladeira, aonde havia o buraco. Agora, a gente vai esperar esse laudo da Polícia Civil e da Polícia Federal para entender o que aconteceu e ver quais são os passos, já que se para a NTT a empresa não estava regular, não estava em condições de estar operando nesse trajeto, fazer esse tipo de serviço, o porquê foi feito, o que aconteceu nesse meio aí, que as empresas não se atentaram para a legislação e não cumpriram a regra para garantir a segurança dos profissionais. Ana? Exatamente, Alfredo, esse trabalho da perícia, da polícia é muito importante, é claro que nada vai fazer com que traga essas pessoas que morreram de volta, infelizmente eles perderam a vida, mas que pelo menos justiça seja feita, se realmente esse ônibus não estava apto, se realmente foi problema no freio, se esse ônibus não tinha condições de transitar, que a empresa seja responsabilizada por isso, até para que outros acidentes não venham a acontecer, porque certamente a empresa vai continuar realizando esse tipo de trabalho e para evitar outros acidentes é importante que se corrija isso, que se puna quem realmente tem que punir para evitar novas tragédias no futuro, como a gente viu essa tragédia. Agora pela manhã, Alfredo, inclusive eu conversei com a dona Cida, a esposa do Adilson, que morava ali no bairro Ipacaraí, ela mora no bairro Ipacaraí há mais de 30 anos, uma família muito conhecida ali no bairro, são moradores antigos do bairro Ipacaraí e ela disse que inclusive o corpo do Adilson ainda não chegou aqui em Três Lagos, vai chegar por volta das 11 horas da manhã, está aguardando aí do translado para poder realizar o velório, né? É uma situação bastante triste, porque envolve aí inclusive, não só por ser um Três Lagos, mas todas as famílias, ela mesmo disse, nossa, situação complicada não só pelo meu marido, mas ela sente muito, inclusive a dor dos outros trabalhadores, dos outros familiares, enfim, das demais pessoas que também se envolveram nesse acidente e a gente também fica consternado com toda essa situação, né, Alfredo? E é o mínimo que a gente tem que cobrar, é o mínimo que a gente tem que se exigir que justiça seja feita, se realmente houve falha por parte da empresa, se o ônibus estava com problema, se a empresa não estava apta para esse tipo de serviço, se o ônibus não estava apto para esse tipo de transporte, é o mínimo que se espera, né? Isso, Ana. Ontem eu passei a tarde toda tentando contato com a proprietária da Ingemec, também tentei o contato com o proprietário da empresa que pertence a esse veículo e nenhuma das duas pessoas, os dois comerciantes empresários me atenderam, não responderam as mensagens enviadas, porque eles têm o direito de resposta, eles têm o direito de explicar, tentar dar a versão deles do que teria acontecido, o que aconteceu, como ocorreu, nenhum deles nos atenderam. Mas o que nos procurou foram funcionários, funcionários tanto da Ingemec que relataram que alguns veículos, essa empresa já viu apresentando alguns problemas, inclusive esse ônibus que se acidentou, ele teria estourado o pneu há dias atrás com os funcionários indo para a Suzano trabalhar na parada geral que houve e que depois do ônibus ficar por três dias na oficina, ele foi liberado para os funcionários voltarem a trabalhar e logo em seguida eles já pegaram a estrada com esse veículo para ir para o Paraná, onde houve aquela parada geral. Mas é claro, a palavra final vai vir com o inquérito policial assim que finalizado, vamos esperar para ver o que vai acontecer. A única coisa que nos restou agora de informação é que a única coisa que sobrou para os familiares que perderam os familiares foi a saudade que vai ficar, a perda e para aqueles que estão ainda no hospital é a fé e a esperança de que os familiares possam se recuperar e voltar a volta para a casa deles. Enquanto isso, a maioria continua internado lá em Pelemanco Borba, nas cidades das regiões ali, onde eles conseguiram vaga para poder internar os pacientes, já que a maioria dos hospitais não comportava a quantidade de pessoas feridas que chegaram. Ana, daqui a pouco eu volto com o caso de violência doméstica registrada ontem lá no bairro Bonabá. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação e que a empresa arque com as despesas também desses trabalhadores e dos familiares, né gente? É o mínimo. 6 horas e 53 minutos, 6 e 53. Falando ainda de informações do setor policial, gente, um outro caso que chamou bastante atenção nesta semana também, gente, foi um acidente envolvendo uma motociclista, gente. Esse acidente aconteceu na manhã de domingo aqui em Três Lagoas. O motorista que atropelou esta moça, esta jovem, não prestou socorro, fugiu, só que circuitos de imagens, câmaras de segurança filmaram, gente. E aí ontem foi possível inclusive localizar o veículo, né, que estava com o autor deste acidente. O repórter Rodrigo Lucas, ele foi até o local e traz as informações pra gente agora a respeito desse caso que também ganhou bastante repercussão aqui em Três Lagoas. As imagens impressionantes mostram o momento exato em que o acidente aconteceu. Com o impacto da batida, a vítima condutora da moto foi arremessada e caiu a alguns metros de distância. Teve fratura nas pernas e algumas escolhações pelo corpo. Um homem que vinha logo atrás presenciou a cena e pediu ajuda. O acidente aconteceu nesse trecho onde nós estamos, cruzamento da Eurídice Chagas com a Marcílio Dias. Após o acidente, o motorista do veículo fugiu sem prestar apoio à vítima. Nas pernas, o reflexo dá imprudência. Fernanda é mais uma vítima do trânsito de Três Lagoas. Ela recebeu alta do hospital ontem, está se recuperando e conta como tudo aconteceu. Eu estava indo trabalhar, né? Estava indo trabalhar aí do lado esquerdo e ele estava ultrapassando, mas o par era pra ele, né? Ele deu uma paradinha. Pra mim, ele parou pra me passar, né? E eu fui ultrapassar. Quando eu fui ultrapassar, ele acelerou com tudo. Aí foi onde bateu em mim. Aí eu caí e eu só vi o barulho do carro indo embora. Após o acidente, uma amiga de Fernanda postou as imagens nas redes sociais para tentar encontrar o motorista. E após uma ligação anônima, os familiares conseguiram encontrar um veículo semelhante ao do acidente em uma mecânica da cidade e acionaram a polícia. Logo após que a minha amiga sofreu o acidente, eu postei nas redes sociais procurando a pessoa que tinha batido nela. Aí, passou dois dias, me mandaram mensagem. Uma moça me mandou mensagem falando bem assim, porque eu tinha postado muito, né? Falando assim, moça, eu passei em frente a uma mecânica e vi um Fiesta, semelhante ao que você postou, com a placa amassada. Eu falei assim, tá bom, muito obrigada. Na mesma hora, eu já vim pra cá. E no que a gente veio, eu, mas os rapazes, procuramos as informações e a placa estava amassada. O rapaz da mecânica disse que trouxe na segunda-feira, tipo, logo após o acidente, e deixou aí, sabe? E eles pareciam meio assustados, assim, e a gente chamou a polícia pra poder achar quem fez isso com ela. Policiais estiveram no local onde o carro foi encontrado e, de acordo com a polícia, agora será aberta uma investigação para saber se o veículo encontrado é realmente o carro envolvido no acidente. Para a Fernanda, resta apenas a esperança da recuperação e que o motorista pague pelo que fez. Deixar eu daquele jeito lá, sem ninguém na rua, daquela situação, podia dar uma hemorragia em mim, alguma coisa, né? Nossa senhora, não gosto nem de imaginar. Se você visse ele agora aqui, você falaria o que pra ele? Ah, eu não falaria nada, porque na verdade, o que é dele tá guardado, né? Deus é justo e o que é dele, ele vai ter um dia. Vou ter certeza. É complicado, né, gente, essa questão de acidente. Olha a situação da jovem aí, né? Toda machucada, motorista fugiu, não prestou socorro. Difícil, né? 6 horas e 57 minutos, 6 e 57. Gente, olha só, viu? Os secretários estão tudo pedindo exoneração do cargo, hein? É, baixa aí no secretariado do prefeito Ângelo Guerreiro. Já, já, inclusive, a gente vai conversar ao vivo com o prefeito. Olha só, o Celso Yamaguchi, né, que é engenheiro agrônomo, ele pediu exoneração da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O Yamaguchi decidiu voltar para a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, aqui de Mato Grosso do Sul, Agraer, onde ele é concursado. A engenheira ambiental, a Maísa Costa, que é atual diretora da Secretaria, ela assume interinamente o lugar do Celso Yamaguchi. Mas não foi só o Celso que deixou a pasta, não, viu, gente? O secretário de Infraestrutura, o Adriano Barreto, ele deixou o cargo aí de secretário de Infraestrutura para concorrer o cargo de deputado estadual nas eleições deste ano pelo PP. A partir de hoje, a secretaria passa a ser comandada pelo diretor da Secretaria, o Osmar Dia. E não foram só esses dois secretários, não, gente. Hoje, inclusive, foi publicado já no Diário Oficial do Município a exoneração da Vera Helena. A Vera Helena também está deixando o comando da Secretaria de Assistência Social. Tanto a Vera Helena quanto o Adriano Barreto, eles vão assumir cargos de diretores. Por quê? Se esses secretários pediram exoneração, gente, é porque eles vão disputar as eleições deste ano. É o prazo final, conforme prevê a legislação eleitoral. Para quem pretende concorrer às eleições deste ano, precisa deixar esses cargos. Cargos de ministro, cargos de secretário. Tem que sair seis meses antes das eleições. É o que aconteceu com a ministra, Tereza Cristina, que deixou o cargo. No Estado, o Eduardo Riedel também deixou o cargo de secretário de Infraestrutura, porque vai disputar o governo de Mato Grosso do Sul. Além dele, também o prefeito de Campo Grande, o Marquinhos Tradi, também está deixando o cargo de prefeito, porque vai concorrer ao governo do Estado nas eleições deste ano também. E outros secretários estaduais, Geraldo Rezende, também deixou a Secretaria de Saúde do Estado, porque vai sair candidato a deputado federal nas eleições deste ano. Então, são secretários deixando os cargos porque têm pretensões políticas. E aqui, em Três Lagoas, muitas pessoas não esperavam. O Adriano Barreto, por exemplo, foi uma surpresa para muitas pessoas. Ele deixar o cargo de secretário para concorrer às eleições. Até porque o Adriano sempre foi do quadro técnico, sempre foi técnico. Nunca participou de eleição nenhuma e, pela primeira vez, então, ele vai disputar as eleições deste ano. A Vera Helena já foi vereadora, já é política, enfim, mas também muitos não esperavam que a Vera fosse descompatibilizar, deixar a Secretaria para disputar as eleições deste ano. Então, por enquanto, eles permanecem diretores. Eles foram exonerados da Secretaria, do cargo de secretário, mas foram nomeados como diretores. Por quê? Porque a legislação prevê que, para cargos de diretores, a pessoa deixa o cargo três meses antes das eleições. Então, deixa o cargo de secretário, a legislação fala seis meses antes, para diretor, três meses. Então, eles permanecem diretores até três meses antes do pleito eleitoral. E já, já a gente vai falar um pouquinho mais sobre este assunto. Sete em ponto, gente. Vamos um intervalinho rápido? Já, já a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias, que só está começando. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD. MADEMINAS. MADEforro e Eucamad. Ligue 3524 1422. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral. É isso mesmo. Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Compra me dar bem. Tô pra explosão. Para concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Panorama materiais de construção. Postos BR, Nikkei e Paraty. Sete Farma. Constroluz Mix. Ótica especializada. Vidro Box. Mega Real. Pet Shop Cat Dog. Multisoldas. Mendes Produtos Automotivos. Explosão de Prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. O maior lançamento de casas em Três Lagoas. Filas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento. Zero de sinal. Mensais da entrada a partir de R$ 499,00. E documentação será grátis. WhatsApp 41991050041. Um empreendimento com a qualidade TECOL. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos. Fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. Agora são sete horas e quatro minutos. Sete e quatro de volta com o RCN Notícias. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Quero agradecer o pessoal que está interagindo com a gente, mandando recadinho através das nossas redes sociais, através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Muito obrigada a Lívia Carolina na sintonia, Marilene Cardoso, Francisco Bandeira, a Su Souza, bom dia. A Maria Terezinha de Lima está na audiência, a Francinete Lima, a Izete Ramos, o Logan Marques, a Viviane Santos, a Dirce Rodrigues, José Lide Sá, a Cris Oliveira Simões, a Selma Carneiro, a Marilene Cardoso, o Alexandre Garcia, a Gislene Dourado, né? Que está pedindo para a gente mandar um alô para o pessoal lá do bairro Jardim Imperial, né? Para o neto dela, o Sebastião, o esposo Juarez e para a mãe dela, a Eva, que mora na Estância Cristina, em Castilho, gente. Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros também na audiência. Obrigada a todos os militares, a toda a corporação do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros. O Jurandir dos Santos, ele diz, bom dia, Ana, sextou, que temperatura agradável, né? Apesar de ser o primeiro de abril, esse friozinho não é mentira, não é não, né, Jurandir? É verdade esse friozinho, viu? Bom dia para você, obrigada pela sintonia. A Vanessa Aguiar também está na audiência, o Olinto Ferreira, deixa eu ver quem mais manda um recadinho para a gente. O Api Santos, ele diz, bom dia, Ana, um ótimo começo de abril, que seja um feliz mês para nós. Bom dia, Três Lagoas, amém, que assim seja, né? A Maria Regina também na audiência, enfim, a todos vocês que estão na sintonia, muito obrigada pela participação. 7, 6, vamos ao vivo com o prefeito Ângelo Guerreiro, porque hoje é sexta-feira, gente, hoje é dia de notícia importante. O prefeito acabou de autorizar obras aí no bairro Quinta da Lagoa. Com atenção, os moradores do bairro Quinta da Lagoa, né, depois de tanto tempo de espera, aguardando, enfim, o bairro agora vai receber essas obras de infraestrutura. Vamos ao vivo com o Flávio Veras, que já está com o prefeito Ângelo Guerreiro. Flávio, bom dia para você, bom dia ao prefeito Ângelo Guerreiro. Começando a sexta-feira com essa temperatura super agradável e uma notícia maravilhosa para os moradores do bairro Quinta da Lagoa. Ana Cristina, você sabe como o prefeito de Três Lagoas é, ele deu uma fugidinha aqui, mas a gente já vai pegar ele, o Ângelo Guerreiro, ele já está vindo aqui chegando. É o seguinte, é uma obra de infraestrutura, drenagem e também asfalto, é uma demanda aí antiga aqui dos moradores do Quinta da Lagoa. O prefeito acabou de fazer assinatura aí da ordem de serviço para a empresa que vai executar. Prefeito, me fala um pouquinho sobre a importância dessa obra. O senhor estava falando que essas obras de drenagem, elas são importantes, porque apesar de ficar embaixo da terra que ninguém vê, mas ela é fundamental para o desenvolvimento da cidade, para o conforto dos moradores, né prefeito? Me fala um pouquinho da importância dessa obra e o quanto ela custou e quem vai realizar ela. Com certeza. Primeiramente, cumprimentar a Ana Cristina em seu nome, cumprimentar a todos os ouvintes, a todos os nossos telespectadores, a todos os nossos internautas e desejar uma excelente sexta-feira, que sextou, sextou hoje, né Ana? E um bom final de semana, todos os três lagos, não para todos, todos os dias aí praticamente nós estamos destacando as grandes obras importantes em nosso município. E novamente, dando continuidade nas assinaturas, né Ana? Na Avenida Rosário Congo, após a Avenida Ranufo Marques Leal. Deixar bem esclarecido, Ana, que essa primeira etapa, esse primeiro projeto que foi desenvolvido é entre essa parte da Rosário Congo, Capitão Olinto Mancines, Ranufo Marques Leal e Avenida João Tomes. Então, essa é a primeira etapa, tá? Então, para que as pessoas talvez não imaginem que é após a João Tome. Então, nós já estamos na segunda etapa, dando continuidade no projeto da continuidade da Rosário Congo, tá? Após a João Tomes, é a segunda etapa. Então, essa área aqui, Ana e a todos os ouvintes e aos moradores do bairro Quinta da Lagoa, né? Ela foi contemplada não apenas com a pavimentação, mas o essencial, que é a drenagem. Que é, aqui essa região é uma bacia. A drenagem daqui, ela vai ser canalizada. Ela vai cortar. A Ranufo Marques Leal vai cortar o bairro Jardim Brasília e ela vai desaguar na galeria do bairro Jardim Brasília. Então, era uma obra que já era para ter sido assinada a autorização, mas tivemos alguns impasses aonde nós estaríamos colocando essa água dessa drenagem. Certo. Ana, quer fazer alguma pergunta aqui para o prefeito sobre essa obra? Sim, prefeito. Agora, com a pavimentação dessas ruas, será possível instalar, então, o tão esperado semáforo que a gente vem falando bastante, aí no cruzamento da Rosário Congo com a Ranufo Marques Leal? Uma reivindicação tão antiga aí desses moradores. E muito bom a gente poder estar anunciando nesta manhã de sexta-feira, começando 1º de abril, com obras de infraestrutura, 13 milhões de investimentos só aí nessa região da cidade, só no bairro Quinta da Lagoa, fora outras obras que estão sendo executadas na cidade. Investimentos muito importantes para Três Lagoas, prefeito. Então, eu gostaria de saber sobre este semáforo e também sobre a execução dessas outras obras aí, que somam mais de 30 milhões de reais em obras em execução, né? Sim, Ana, é muito mais. Nós temos aí, hoje, podemos dizer, entre convênios com o governador do Estado e de amendas parlamentares, hoje nós chegamos aí na casa acima de 150 milhões, Três Lagoas, assediando aí em obras, tá? Com as grandes macro-drenagem, pavimentação e recapiamento. É muito bem colocado a sua pergunta referente ao semáforo aí na Avenida Ranufo Marques Leal. Avenida Ranufo Marques Leal. Eu confesso a você, Ana, e a todos os ouvintes que eu vou deitar falando Ranufo Marques Leal, levanto falando Ranufo Marques Leal, pela minha decepção ali, até por conta, sempre aproveitando esse gancho e reforçando, e comentando, explicando para a população que a Avenida Ranufo Marques Leal não é de competência do município de Três Lagoas. Ela é de competência diretamente do DENIT, que pertence ao federal. Então, nós temos o superintendente do Estado, eu, pessoas, gente boa demais, nos atendem, mas não tem recurso para poder estar fazendo melhoria na Avenida. Já estou trabalhando num projeto para que nós assumimos, que não seria justo também, né, Ana? Mas eu não posso passar, deixar Três Lagoas, passar vergonha que as pessoas que cortam, que entram no nosso Estado, né, que é o cartão postal, é a nossa Três Lagoas, passar por buracos. Mas tá bom. Eu já protocolei, alguns tempos atrás, com o superintendente Euro, a autorização do semáforo. Chegou na semana passada, ô Ana, já trabalhamos com projetos antecipados. Esse projeto da Quinta da Lagoa tem dois anos que nós estamos trabalhando em cima. Então, demora quando, primeiramente, é um estudo de viabilidade, após o estudo, o desenvolvimento do projeto, faz as correções, os engenheiros fazem as correções do projeto. Nós começamos esse projeto com 8 milhões e 900 por conta da pandemia, que tudo houve aumento, cbeuquecimento e combustível. A obra ultrapassa 13 milhões. Olha quanto que nós perdemos. Mas a notícia boa, Ana, que você fez a pergunta, foi autorizado para nós já instalarmos o semáforo. Então, nós estaremos já, já autorizei o departamento a fazer a aquisição, não somente dele, mas também aqui da João Tomes também, aonde vai ser um cruzamento intenso por conta dessa obra da Rosário Congro. Automaticamente, nós já temos que termos a visão na Avenida João Tomes, da instalação do outro semáforo, porque nós tiramos o problema de um lado e transferimos para o outro. Então, já une tudo, é um projeto unificado. Zé, Flávio, eu quero aproveitar aqui e perguntar para o prefeito, né? Porque, prefeito, o seu secretariado está deixando a prefeitura, três secretários de uma vez só, prefeito. Como que o senhor explica essa baixa no seu secretariado? Eu não vejo como baixa, eu discordo com você, tá? Com todo respeito. Aqui nós temos, para mim, fazer qualquer transferência de um secretário, eu já tenho outro paralelo preparado para dar continuidade. Então, não tenho nenhum, em exceto, agronegócio que vai ser diferenciado, tá? Então, eu, com todo respeito, eu não desconsidero baixa no meu secretariado, tá, Ana? São pessoas que eu estou repondo com de alta minha confiança e já conhecedor da pasta. E esses secretários estão deixando o cargo porque vão disputar as eleições deste ano, prefeito? Sim, nós temos trabalhado numa projeção para Três Lagoas, tá? Então, é muito importante, hoje nós estamos num ano, período eleitoral, né? Um ano eleitoral que Três Lagoas tem ganhado muito pela credibilidade política e nós temos que fazermos parte dessa democracia, temos que fazermos parte desse projeto, porque nós queremos darmos continuidade ainda mais em recurso para Três Lagoas e para nós termos recurso para Três Lagoas, nós temos que termos representantes de Três Lagoas. Esse é o projeto, então, trabalhamos com visão, visionário. Com visão, podemos dizer visão de águia, não de pardal, né? Águia sobrevoa alto e enxerga com longa distância, pardal sobrevoa baixo com curta distância. E tem alguns que têm visão de curruí-la, que é mais baixo do que é pardal ainda. Tá certo, prefeito. O pessoal está perguntando aqui na live. E o prefeito vai deixar a prefeitura? O senhor já havia declarado que não, permanece prefeito de Três Lagoas, né? Não, permanece prefeito de Três Lagoas, né? Muitos diziam, né, Ana? Muitos comentaram, comentavam que o guerreiro está trabalhando. Não, não, não. Eu estou trabalhando porque é comprometimento meu, graças a Deus. Nunca precisei trabalhar por ser ano eleitoral. Todos os dias, para mim, é o mesmo dia. Todos os anos é o mesmo ano. O compromisso, ele nunca acaba, ele só aumenta ainda mais. Essa é a grande verdade. Vou finalizar o mandato que não é meu, que é do povo. Então, vou encerrar aí os quatro anos, se Deus assim me der vida, né? Então, eu tenho um compromisso com Três Lagoas, e vocês podem ter certeza. E vou cumprir ele. Tá certo, prefeito. A gente quer agradecer pela tua participação ao vivo aqui no RCN Notícias. Obrigada pelas informações, né? Lançando obras e aproveitando, falando um pouquinho de política. Acho que é claro, né? Os secretários deixaram o cargo, não teria como a gente não perguntar para o prefeito sobre a saída desses secretários, que é natural nesse período de eleição. Os secretários deixam porque têm as suas pretensões. E, conforme o prefeito disse, já tem as pessoas que vão ocupar os cargos no lugar aí desses secretários que estão deixando a pasta. Obrigada, prefeito. Obrigada, viu, Flávio? Obrigado, Ana. Eu fico com você. Obrigada. Tá certo, muito obrigada, né? Tá aí o prefeito, tá aí o Flávio Veras, trazendo informações ao vivo para a gente. Sete horas e dezoito minutos, sete e dezoito. Vamos no intervalinho, gente? E a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, MAD, MAD Minas, MAD Forro e EUCAMAD. Ligue 3524 1422. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral. É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem. Tô pra explosão. Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Brasil Medicard. Estoque materiais de construção. CRC VET. Varejão das baterias. Contrate Vistoria. Depósito de Gás Avenida. Inova Tec. Destaques celulares. Restaurante bacana Marina do Lago. Laboratório Biocito. Explosão de Prêmios. Sorteio final dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores, pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. O Grupo RCN acredita que 2022 é um ano decisivo para toda a cadeia produtiva, depois de tudo o que já passamos. Março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. Por isso, compre em Três Lagoas, dê preferência para a compra local para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente. E que os empreendedores continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Março, mês do consumidor. Comemore comprando em Três Lagoas. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias 7 horas e 22 minutos agora, 7h22. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Já, já a gente vai falar do surrascagem também, viu gente? Daqui a pouquinho vamos falar deste evento que vai acontecer em Três Lagoas, porque a gente volta ao vivo com o Flávio Veras, que está com o secretário de Infraestrutura. Agora, em pouco, nós falamos que o Adriano Barreto deixou a Secretaria de Infraestrutura, Flávio Veras. E o Adriano Barreto, então, deixa a secretaria, porque vai disputar as eleições deste ano, é isso? Está comigo? É isso mesmo, Ana. Desculpa, a gente estava aqui conversando com o secretário. Então, ele falou para mim que ele está saindo, tem pretensões políticas, vai deixar a pasta que ele já está há muito tempo. Tem uma expertise aí nessa pasta, né, Adriano? Me fala um pouquinho, por que você está saindo, quais são as suas pretensões políticas para este ano e qual a sua expectativa para este pleito? Bom dia, Flávio. Bom dia, Rosildo. Bom dia, Ana. Todos os espectadores estão aí. Flávio e Ana, é assim, é algo que, como tudo que vem acontecendo na minha vida, que não foi algo planejado. Eu acho que eu, uma coisa que veio esse convite, que era uma coisa que não estava esperada, mas ao mesmo tempo me deixa feliz, Ana, porque demonstra de todo o trabalho que a gente vem fazendo, toda a dedicação que eu sempre tive na frente da pasta da infraestrutura. E, queira ou não, mostra que o nome do Adriano hoje representa um pouco da gestão do Ângelo Guerreiro. Todo esse trabalho que a gente fez de entrega, eu acho que isso eu venho colhendo resultados agora. Eu ainda sou apenas pré-candidato. Pela questão da lei eleitoral, fui obrigado a me afastar ontem, então preciso colocar meu nome à disposição. E vamos ver o desenrolar agora, se isso vai dar. Graças a Deus, tudo que eu faço na vida, eu não sei fazer mal feito, eu me dedico bastante, eu me empenho. Em Três Lagos não foi assim e a gente está vendo o resultado hoje. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente, Ana, como é que vai ser esse trabalho. Ana, quer fazer alguma perguntinha para o secretário? Sim, sim, secretário. A gente que conhece o senhor, sabe que o senhor é bastante técnico, né? O senhor que vem da capital, de projetos importantes lá na prefeitura, né? E agora veio para Três Lagos na gestão do Guerreiro, assumiu o cargo de secretário, é muito técnico. Inclusive, a gente viu aí muitos elogios nas redes sociais quando a gente divulgou o seu nome. É pelo trabalho que vem executando em Três Lagos. E como que é para o senhor deixar essa parte técnica e ir para a parte política? Ana, é um desafio, eu vejo, porque eu acho que eu vou ter que aprender a dominar essa arte política. Mas eu vejo também, Ana, que está acontecendo essa mudança, né? Hoje, nos cargos de secretário da prefeitura, o Angelo Guerreiro, todos praticamente têm um perfil mais técnico, embora seja um cargo político. Eu acho que a política está mudando hoje. Hoje não dá mais para ter aqueles aventureiros, né? Hoje mesmo que é dia 1º de abril, o prefeito até falou aqui agora um pouco no discurso sobre essa questão da mentira, né? Hoje, com redes sociais, as pessoas começam a ter mais conhecimento, começam a ter a resposta mais rápida. Então, exige que você seja mais preparado para o seu cargo. Eu até brinco que daqui a alguns anos não compensa mais você assumir a gestão pública se você realmente não tiver trabalho, se você não estiver disposto a trabalhar, se você não tiver uma equipe técnica para te subsidiar. Então, eu vejo que hoje, não só o meu nome, todos os nomes que vêm surgindo na política, e você pode ver que cada vez isso está ficando mais escasso, mais difícil de encontrar, são para esse perfil mais técnico. Por quê? A população que é a resposta da pessoa, e essa resposta tem que ser uma resposta verdadeira. Não tem mais espaço muito para você ficar fazendo só política. Eu acho que você tem que fazer uma política de entrega, Ana. Eu acho que é esse que vai ser o meu perfil. A área da infraestrutura e da engenharia que eu represento também vai precisar desse apoio, de incentivos, trabalhar com essa parte de preços que está subindo bastante. Os empresários sentem isso. Então, eu acho que esse meu perfil técnico, esse meu conhecimento que eu tive, as dificuldades que nós enfrentamos para dar continuidade nessas obras de Três Lagoas, a gente está entregando elas, eu acho que eu consigo trabalhar nesse outro lado político. e eu acho que é isso que eu vou trabalhar. É um desafio, mas eu gosto disso. Quando eu vim para Três Lagoas, eu vim para trabalhar. E colocando o meu nome à disposição agora, eu coloco para o mesmo motivo, Ana. E qual é a sensação deixando a paz? É de dever cumprido, secretário? Apesar que o senhor permanece diretor, até porque cargo de diretor são três meses antes das eleições, mas qual é a sensação? É de dever cumprido? É de dever cumprido. É uma sensação de algo novo. Eu fico um pouco ansioso e, como você bem colocou, não tinha como eu deixar a pasta, assim, do dia para a noite, porque foi algo muito rápido, né? Eu acho que eu deixo a pasta em boas mãos. O Osmar representa a gestão do prefeito Angelo Guerreiro da mesma forma. Eu deixo a sensação de que nós pegamos a infraestrutura quando nós viemos em 2017, quando eu vim para cá, a infraestrutura, ela era uma pasta um pouco miúda, um pouco encolhida. E eu acho que hoje, de verdade, mesmo que eu não volte para a pasta da infraestrutura, ou que eu tenha que desenvolver, voar, né, outras áreas, outros novos desafios, eu acho que eu deixo com essa sensação, Ana, de que eu coloquei hoje a infraestrutura, ajudei a colocar a infraestrutura hoje no patamar que ela merece, e no patamar que Três Lagoas precisa, porque hoje, 90% das demandas que a cidade tem, que a cidade precisa desenvolver, não tem como acontecer isso sem passar pela infraestrutura. Então, eu acho que eu saio com a sensação de que eu colaborei, e que eu vou continuar colaborando, porque hoje, Três Lagoas é a minha casa. Tá certo, Adriana, a gente quer agradecer, Flávia, agradecer o Adriano Barreto, né, por essa entrevista. Obrigada, viu? O Adriano, que sempre foi muito gentil com a nossa equipe, né, é um secretário muito prestativo, diga-se de passagem, e a gente deseja boa sorte para o senhor nessa nova empleitada, viu? Ana, eu que agradeço, tá, todo o apoio que tive, eu acho que é o meu perfil mesmo, sempre tudo que eu fiz, eu acho que eu fiz por coração, pela entrega, e até eu acho que o meu nome ser cogitado agora, receber esse convite, já demonstra isso. Eu que sou grato, de coração, por Três Lagoas, por tudo que já Três Lagoas me proporcionou esse retorno. Eu acho que é uma entrega e, ao mesmo tempo, eu tenho esse retorno, e isso é muito gratificante, me colocar até aqui, e conto com o apoio de todo mundo para esse novo desafio, Ana. Obrigado de coração. Tá certo, tá aí o Flávio Veras conversando com o secretário, o ex-secretário agora, né, de infraestrutura, Adriano Barreto, deixando a pasta para sair candidato às eleições deste ano. Foi o que a gente falou no início do jornal, né? Então, deixa as secretarias Adriano Barreto, de infraestrutura, Celcia Magut, do meio ambiente, Vera Helena, da secretaria de infraestrutura. São os três secretários aqui do município de Três Lagoas que devem concorrer às eleições deste ano. No Estado também, o governo do Estado também teve uma baixa aí nos seus secretariados, né? Vários secretários também deixando a pasta para disputar as eleições deste ano. 7h29, vamos no intervalinho e a gente... Ah, não, vamos com o Alfredo, né? O Alfredo Neto está aí. Vamos lá, então, com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. Alfredo Neto, é com você. Ana Cristina, na noite de ontem, uma mulher de 33 anos precisou da escolta policial para poder sair de casa após uma violência doméstica ali no bairro Guanabara. Por volta das 18h, a PM foi chamada para comparecer na Rua 7, onde populares teriam avistado uma mulher caída ao solo. A polícia militar, assim que chegou, encontrou a mulher dentro da residência gritando por socorro. Os militares, então, foram até a casa ali, pediram para que o portão fosse aberto para que pudessem conversar com ela, mas o portão estava trancado. Os sogros da mulher teriam tentado impedir que os policiais entrassem para poder conversar com ela, que estava com a boca ensanguentada. Assim que os policiais conseguiram entrar na residência, a mulher disse que teria sido agredida pelo companheiro e ameaçada de morte por ele e pelos familiares. A sogra, de 63 anos, e o sogro, de 65, tentavam impedir que os policiais levassem a mulher para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e o homem também para que fosse registrado o boletim de ocorrência. Foi necessário o apoio da Força Tática e de mais duas viaturas da Rádio Patrulha para poder conter os ânimos, porque a rua ficou lotada de pessoas que queriam acompanhar o que estava acontecendo ali, a gritaria e também a discussão. Depois da situação controlada, o homem, a mulher, as duas crianças, filhas do casal e também os sogros, pai aí do autor da agressão, foram levados para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi registrado o boletim de ocorrência. O rapaz, por violência doméstica e também por desobediência, e os familiares, por desobediência e por atrapalhar o trabalho da Polícia Militar. Depois do registro feito, o homem, que foi autuado em flagrante pelos crimes de violência doméstica e posse de entorpecentes para o consumo pessoal, ficou detido, os pais dele foram autuados por desobediência, vão responder esse processo sem liberdade, e a mulher foi levada para a casa de um familiar com as coisas que ela conseguiu retirar ali com a escolta da Polícia Militar. Felizmente, essa história acabou aí de uma forma menos trágica para esta mulher de 33 anos, que aparentemente ali teria sido desmaiada após um soco, e felizmente não teve um ferimento maior ou mais grave por conta da violência doméstica, Ana. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação, ótimo fim de semana para você, viu? 7 horas e 32 minutos agora, 7h32, nós vamos no intervalinho, já já a gente volta para falar sobre churrascagem de 2022, hoje ainda a gente tem mais informações a respeito do acidente, né, envolvendo aí os trabalhadores, e daqui a pouquinho a gente vai atualizar esse caso. Gente, é rapidinho e a gente já volta. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamade. Ligue 3524 1422. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! Isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Olho Vivo Vistorias! Sorveteria Gela Boca! Doutor Hérnia! Canário Brasil! Supermercado São Francisco! Churrascaria Gramadão! Ótica Estrela Dalva! Top Car! Funerária Pax Vida! GSM Materiais de Construção! Explosão de Prêmios! Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD! Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença! Construir é mais que vender os produtos pra sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente! O maior lançamento de casas em Três Lagoas. Filas de Cartagena! São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento. Zero de sinal. Mensais da entrada a partir de R$ 499,00. E documentação será grátis! WhatsApp 41991050041. Um empreendimento com a qualidade TECOL! No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Empresário, agora o papo é com você! Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time! Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas! RCN Notícias 7 horas e 36 minutos agora, 7h36 de volta com o RCN Notícias. E agora nós vamos falar de churrasco, gente. Vamos falar de festa, de eventos. Afinal de contas, hoje é sexta-feira. Tem dia melhor para falar de churrasco? Não, né? Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Quesley Fernandes e o Danilo Fiúza. Eles fazem parte da AGM e são um dos organizadores do Churrascaje 2022. Meninos, bom dia, sejam bem-vindos. E como que estão os preparativos para esse evento? Bom dia, Ana. Bom dia. Primeiro, eu agradecer aí pelo convite e essa oportunidade de divulgar esse evento que ficou aí na geladeira, né, Fiúza, por dois anos por causa da pandemia. Então, a gente está muito feliz de poder realizar agora dia 16 de abril a terceira edição do Churrascaje, que é, sem dúvida nenhuma, um evento que entrou para o calendário cultural e festivo aí da nossa cidade e destacar que é o primeiro evento grande pós-pandemia. Então, está um sucesso, né, Fiúza, todo mundo procurando. E a gente está trabalhando bastante para entregar um evento sensacional para o Três Lagoense. Qual que é a sensação, Dan, de realizar um evento depois de uma pandemia de dois anos, todo mundo de máscara, né, os eventos voltaram ainda tímidos e esse, o maior evento agora sem máscara. Qual que é a sensação para vocês? Não, a sensação é, tipo assim, expectativa, né, a gente esperou tanto esse momento para poder chegar, né, foram dois anos parados, mas esses dois anos nos ajudou a pensar, a planejar, a ver o que precisava ser melhorado para que a gente voltasse com toda a força, né. E, tipo assim, depois que a gente lançou o evento, a gente viu realmente que as pessoas estavam na expectativa da volta do evento, né. Então, hoje nós já estamos com mais de mil ingressos vendidos, né. Nossa! E a gente está estruturando o evento inédito, né. Para quem foi na primeira e na segunda edição, pode ir que vai ser totalmente diferente do que foi. O que vai ser diferente? Dá uma adiantadinha para a gente. O que vocês podem antecipar para a gente? Lá, a parte estrutural do evento vai ser uma coisa à parte que a gente não quer falar agora porque vai ser surpresa para quem chegar. Onde que vai ser o evento? Isso! O evento vai acontecer na Estância Papilon, no dia 16, a partir do meio-dia até as 8 horas. São mais de 14 estações de carne, sendo carnes bovinas, ovinas, suínos, peixes e... Mais uma? E vai ter opções para quem é vegano também. A gente contempla todos os... Aves e aves. Todos os públicos, né. Acho que a gente... A democracia também tem que ir para a comida, né. Então, a gente espera todo mundo lá. Ah, mas eu não como carne, né. Mas vai ter varal de legumes. De legumes, de legumes. Ah, que delícia, hein. A gente convida você também para prestigiar, que é uma experiência, né. A gente fala que é um dia, assim, para ser inesquecível. Como o Fiuza falou, vai ter muitas coisas que a gente não quer falar aqui, mas é bem pensado, com muito carinho para a gente deixar um dia bem inesquecível para o Três Lagoas. É a primeira vez que vai acontecer no Papilon ou já tinha acontecido lá? Não, a primeira edição foi lá, que a gente fez, depois a gente mudou para o Arena Mix e agora a gente está voltando para cá. Lembrando que a festa é open bar também. Então, hoje a pessoa chega no evento, deixa a carteira no carro e entra para o evento. Então, é open bar, sobremesa, tudo envolvido. A gente está trazendo, pela primeira vez, o Brunão BBQ. Ele é de Campo Grande, ele é o churrasqueiro oficial do Michel Teló. Então, ele vai estar presente no evento também. Vai estar presente também o assador Maiado, que é lá de Monte Simão. E ele é campeão nacional, ele vai representar o Brasil na Bélgica. Então, ele vai estar aqui também. Outros assadores da região também vão estar aqui. O Brutus fazendo toda a curadoria também do evento, que o Brutus é experto em churrasco. Então, ele vai estar fazendo toda a curadoria do evento. Vamos ter quatro atrações, quatro shows. Então, vamos ter o Filhos de Gaia, vamos ter a banda Mr. Maze, vamos ter uma banda de blues e vamos ter uma banda, um grupo sertanejo. Então, vai ter opção para todo mundo lá. Um evento completo. Comida, bebida e show. O que mais que isso? Salão de beleza para as mulheres. Olha, tem salão. Vai ter lá da Luxor Hair. Vai ter uma barbearia também. A gente vai ter um mini shopping lá dentro, com várias empresas vendendo produtos lá para quem quiser comprar, personalizados e tudo mais. Vamos ter espaço kits para as crianças. Olha. Crianças até 12 anos não pagam ingresso para entrar também. E é isso. É festa, é comemoração. Que gostoso. Essa volta, para quem ama churrasco, churrasco de chão, enfim, é uma coisa que vale a pena ir. Olha, para as mães que têm filhos, o ideal. Leva a criança, deixa a criança lá, vai para o salão e o marido vai beber e comer churrasco, né? E para quem gosta, quer divertir também, enfim, tem várias opções para todos os gostos, né? Para todo esse público, né? Exatamente. É, a gente, como falei, são dois anos de espera. Então, a gente quer destacar até quanto à Associação de Empreendedorismo, né? Que é um evento de empreendedorismo, né? Assim, embora seja churrasco, é alegria, diversão, espanta a pandemia, mas é empreendedorismo. A gente movimenta na cadeia de Três Lagoas mais de um milhão de reais com esse evento. Olha. São pessoas que vão nas lojas comprar roupas, né? É a cerveja da cidade, é a carne da cidade. Então, é um movimento na cadeia produtiva de mais de um milhão e duzentos mil reais. Então, a gente gosta de destacar isso porque as pessoas vão falar, ah, é só festa. Não, é empreendedorismo, a Aja é empreendedorismo. Network, né? Muito network, porque são muitas empresas... Porque para o evento acontecer, a gente precisa de parcerias. Então, tem muitas empresas envolvidas junto. Então, é network, empreendedorismo na veia, total. O inútil é agradável, né? Um ajudando o outro, é uma cadeia conforme você colocou. Quem tem interesse em participar? Como faz, meninos? Ó, os ingressos estão sendo vendidos online pela bilheteria digital e também nos pontos de venda lá na Óticas Rever, lá na... Telicia. Na Telicia, no Shopping Três Lagoas, lá no Quio Asconde Vende Boné. E também, aonde... Acho que é isso. Na sede da Age. Na sede da Age, na sede da Age. Até quando? Que dia pode comprar o ingresso? No dia, pode ou não? Joana, eu falo para você, os ingressos já estão esgotando. Já tem mais de mil ingressos vendidos. Então, por ser um evento que a gente quer criar uma comodidade melhor, um atendimento melhor, para que todo mundo saia feliz, a gente colocou um limite de pessoas, né? Então, é um limite para que a gente vá lá e curta. Então, já passamos de mil ingressos vendidos. Então, pode ser que até a semana do evento os ingressos se esgotem, tá? Então, quem quer comprar, quem quer participar, quem quer ir lá, aproveita para comprar agora, correr agora, porque já estão nos últimos ingressos. E pode dividir, né? Se a pessoa falar, ah, eu não tenho dinheiro para pagar agora, me apertei, parcela no cartão lá. Até cinco vezes. Até cinco vezes. Então, não vai quem não quer mesmo. Que legal. E qual que vai ser o horário desse evento, o dia? Meio dia. A partir do meio dia. Meio dia. Meio dia. Pode olhar aí. Meio dia. Meio dia, às oito da noite, oito horas de evento, Open Bar e Open Food, no dia dezesseis de abril. Bom, tá pertinho hoje, dia primeiro de abril. Gente, se você não comprou seu ingresso ainda, garanta, dá tempo. A gente pode garantir que é um evento e tanto, né, gente? É um evento e para quem gosta de carne, todo tipo de carne e muito bem preparada, né, meninas? Você gosta, Ana? Quem não gosta? Você vai estar lá? Quem não gosta? Quem não gosta? Churrasco, cerveja, gelado. Quem não gosta? Fala para mim. Nossa senhora. Quem não gosta? É uma paixão nacional. É isso aí. Exatamente, gente. Então, se você quer participar, entre em contato com o Danilo, com o Quesli. Um evento importante. Foi o que eles falaram. Claro que é diversão, mas também acaba contribuindo para a economia de Três Lagos. É uma cadeia. O comércio acaba ganhando com isso. E sem contar, né, que é o momento da gente começar a vida normal, né? A pandemia passou, graças a Deus. Tem que se cuidar ainda, tem que se cuidar. Mas a gente não pode deixar de viver a vida. E a gente precisa viver a vida em um evento melhor do que esse. Para curtir, né? Não tem, não é, meninos? Com certeza. Todos convidados. Tá certo. Obrigada, Quesli. Obrigado, Ana. Gente, então tá aí. Churrascagem 2022. Se você não comprou seu ingresso, entre em contato com o Danilo, com o Quesli. Enfim, tem vários pontos, né, comercializando esse evento. E é claro que no decorrer da nossa programação, vamos trazer mais informações sobre esse evento. 7h45 agora, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Daqui a pouquinho, gente, a gente vai trazer mais detalhes a respeito daquele acidente, né, envolvendo os trabalhadores, inclusive um trabalhador aqui de Três Lagos. Daqui a pouquinho a gente tem atualização sobre esse caso. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD. MADEMINAS. MADEforro e EUCAMAD. Ligue 3524 1422. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral. É isso mesmo, um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem, tô pra explosão. Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Panorama materiais de construção. Postos BR, Nikkei e Paraty. Sete Farma. Constroluz Mix. Ótica especializada. Vidro Box. Mega Real. Pet Shop Cat Dog. Multisoldas. Mendes Produtos Automotivos. Explosão de Prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Sete horas e quarenta e sete minutos agora. Sete e quarenta e sete. Gente, vamos falando agora de um projeto bacana, gente. Olha só, a música erudita, ela tem um poder incrível na vida das pessoas, né? E a música erudita ou popular, ela agrada, tranquiliza, não é mesmo? Qualquer ambiente. E a música é cultura. E por isso, gente, a Secretaria de Cultura aqui de Três Lagoas está com um projeto muito bacana. Está oferecendo oficinas culturais aos três lagoenses. O repórter Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando sobre esse assunto. Este é o Celso Jacinto dos Santos, cinquenta e quatro anos, sapateiro de profissão, mas músico por paixão. Ele conta que a música mudou a vida dele. E essa paixão pela música e os instrumentos faz com que o homem dedique uma hora do dia para os ensaios. O sapateiro instrumentista nos conta que a música muda a mente humana, promove o equilíbrio e proporcionando um estado agradável de bem-estar. E o mais interessante, a música é uma linguagem universal. A música mudou muita coisa, porque a música abre portas. Primeiro, nós temos o conhecimento musical da leitura de partitura, que é uma língua universal. Então, aí, pediante a isso, você pode colocar um músico brasileiro, um chinês, um russo, qualquer nacionalidade. E aí, vai sair a música, que é o concerto. Celso já tocava violino, mas o desejo era o violoncelo. Mas como não se encantar com o som do violoncelo? Um som grave, característico deste instrumento. Ele é o pai carregando o filho, que seria o violino. E aí, quer dizer, você tem no cinema, nos filmes e na novela, quando tem um drama, um suspense, o violoncelo, ele entra ali assim, todo mundo para. Até quem está na cozinha sai, vem para a sala, para ver o que vai acontecer naquele episódio, né? Porque o violoncelo anuncia primeiro que tem uma grande notícia de um drama desenrolar. As oficinas são oferecidas às crianças, adolescentes e também adultos. Oficinas de música, teatro, artes plásticas, dança e também audiovisual. E as inscrições vão até o dia 4 de abril. O Celso é aluno de uma dessas oficinas que são oferecidas à população treslagoense. Os interessados devem procurar a diretoria de cultura com os documentos pessoais. O professor de música, John Danner, explica que a cultura abre portas para o conhecimento e oferece um mundo ainda desconhecido das pessoas. Então, por não ser muito conhecida a música erudita, às vezes tem-se esse receio, né? São poucos que ouvem. Mas eu também não conhecia a música erudita. Eu conheci por intermédio da diretoria de cultura. Então, quando você vê, aquilo ali é indicativo. Então, é interessante também nós termos a abertura para aquilo que aparentemente está oculto, mas que pode vir a fazer parte da nossa cultura. Eu hoje ouço música erudita, tranquilo, faz parte da minha trilha sonora, digamos assim. Então, é um acesso que visualmente começou com essa junção de pessoas que vêm, viam de Castilho, de Andradina, para cá para fazer música. E como o Celso falou também, você une, né? Você tem uma linguagem universal. Então, você rompe barreiras de preconceito, você rompe barreiras de classes sociais, porque ela tem esse poder de unir mesmo as pessoas. Oficinas que abrem portas levam ao conhecimento através da arte. O Celso é um belo exemplo de que nunca é tarde para aprender. Com 54 anos, ele é aluno do professor de 24 anos. É a cultura musical transformando vidas de um sapateiro em um violoncenista de qualidade. É necessário estarmos próximos do professor, porque tem aquele segredo, né? Tipo um segredo de profissão. Ele vai nos ensinar, vai nos orientar. Olha, a mão está mal posicionada, usa o arco para fazer um estacato, faz de tal modo, né? E aí, assim, nós iremos aprender mais. Então, temos que valorizar. Três Lagoas hoje está excelente com o Departamento de Cultura, trazendo arte para Três Lagoas, como sempre. Passamos a pandemia, então temos que pensar também no nosso coração, pensar em viver a música. Temos o nosso doutor David, né? Aqui o Francis, David Francis, ele é doutor em música. Esses meninos são conjuvantes junto com ele, eles são excelentes professores. Então, Três Lagoas está de parabéns. O que é triste é porque muita gente ainda não sabe e não vem estudar música. Eu tiro o meu tempo, eu tenho 54 anos, enfim, e eu tiro o meu tempo lá, porque isso é uma grande oportunidade. Que bacana, né, gente? Que legal. 751, eu quero agradecer aqui a audiência da Adalgisa Campelo, né? Ela diz, bom dia, Ana e família RCN. Hoje vamos ter um grande evento, né? Aposentadas da Remy, pessoas especiais de amor e luta. Deus nos abençoou com este momento único e vamos comemorar a vida, churrasquear. Obrigada a Deus, né? E amém. É isso aí, Adalgisa, que bacana, né? Obrigada pela sintonia. Maria Aparecida também, né? Agradecendo ao prefeito pela pavimentação lá na Rosário Congre. Enfim, a todos vocês que estão na audiência, obrigada. Vamos ao vivo agora com o Flávio Vera, gente? Porque o Flávio, ele está com a esposa, né? Do motorista que morreu aí nesse acidente, nesse trágico acidente que aconteceu anteontem à noite no Paraná. Ontem a gente falou bastante sobre esse assunto, hoje também. Flávio, é com você. Bom dia, Ana Cristina. Novamente, a gente está aqui com a dona Aparecida, é o motorista do ônibus desse trágico acidente que aconteceu em Sapopema, né? Vitimou vários trabalhadores, o pessoal que estava indo prestar serviço aí nas fábricas de celulose, assim como tem em Três Lagos. E a gente vai falar um pouquinho com a dona Aparecida para saber como que a família está tentando resolver essa situação e como que o seu marido vai chegar aqui, ele vai ser velado, quando? Me fala um pouquinho, dona Aparecida, como que foi receber essa notícia e como que a família agora aguarda chegar do seu marido. Então, não é fácil, né? Mas a gente tenta ficar em pé, né? Vai liberar o corpo lá, né? Mas agora de manhã, eu acho que chega até umas 11 horas, meio-dia. Vai ver lá no doílio, né? Quem quiser ir lá. Tá certo, Ana Cristina. É muita emoção porque foi recente, né? A dona Aparecida, ela ainda está tentando assimilar essa notícia e essa dor. Ana Cristina, você quer fazer alguma pergunta para ela? Você conversou com ela ontem. A gente se solidariza, né? Não tem muito o que dizer, mas se você quiser fazer alguma pergunta para ela, ela está à disposição aqui. A gente aqui do Grupo RCN se solidariza com essa dor da senhora. A gente imagina o quanto a senhora está sofrendo nesse momento. Então, na verdade, o que a gente passa para a senhora nesse momento é que a senhora tenha força, tenha fé. Deus sabe de todas as coisas. O que a senhora precisar da gente, do Grupo RCN de Comunicação, a gente está aqui à disposição também para ajudar de alguma maneira. Enfim, se for necessário, o que tiver no nosso alcance para a gente poder ajudar a senhora. A gente sabe que o principal de tudo isso era a vida do seu esposo e, infelizmente, isso a gente não consegue trazer. Mas, pelo menos, o carinho, o conforto a gente consegue passar para a senhora. E, no que precisar, a gente está aqui à disposição, dona Aparecida. Então, o que a senhora estava falando, o corpo do seu esposo chega agora por volta das 11 horas, né? Vai ser velado lá no Duílio. Vocês já eram casadas há quanto tempo, dona Cida? 26 anos. Vocês têm filhos, dona Cida? Isso. Tem quantos filhos, dona Cida? Não, não. Não tem filhos? Com ele, não, né? Não. Não estou conseguindo ouvir, então, a Luísa, ela falando. Então, vocês... Só porque eu não estava conseguindo ouvir a senhora aqui, dona Cida, então, vocês não têm filhos, então? Não. Entendi, dona Cida. Ele tem, né? Do primeiro casamento. Ele tem dois. Certo. E vocês moram há quanto tempo aí no bairro Ipacaraí, dona Cida? Uns 40 anos, mais ou menos. 40 anos. Faz tempo que ele trabalhava como motorista, dona Cida, nessa empresa? Nessa empresa, acho que três anos. Três anos. E ele sempre trabalhou como motorista, dona Cida? Isso. É. Sempre. E desde quando que ele saiu de casa? A última vez. Quando que a senhora despediu do seu esposo? É... Aí, seis horas, eu falei com ele. Ele falou que já estava quase chegando, né? Mas, infelizmente, não chegou. Essa foi a última vez que a senhora falou com ele, então, por volta das 18 horas. E ele estava bem, dona Cida? Estava querendo ir participar dessa viagem, trabalhar? Ah, ele trabalhava, ainda não era aposentado ou era aposentado? Não. Não, ele não era aposentado. E ele queria ir para essa viagem? Ele falou que era a última que ele ia fazer, né? A última viagem, dona Cida. E estava normal no dia? Vocês tiveram... Como que foi o último dia? Na verdade... Na verdade, ele trabalhava de motorista, mas, assim, na cidade, né? Aí, quando a firma pega essas paradas, né? Aí, ele ia, né? Como motorista, levar os trabalhadores. Então, assim, ele não gostava de ficar fora de casa, né? Aí, ele falou que era a última. É, dona Cida, e foi realmente a última, né? Deus sabe de todas as coisas o que a gente fala, né, dona Cida? Eu só quero desejar para a senhora força, tá? Que a senhora tenha bastante força para enfrentar esse momento. A gente sabe que não é fácil. Mas, é o que eu falei, Deus sabe de tudo, né? A gente nasce com... Cada um tem o seu destino, enfim. E melhoras para a senhora, que a sua família, enfim, os amigos possam te dar o colo tão necessário nesse momento. E o que a senhora precisar da gente aqui, o que a gente puder fazer para ajudar a senhora nesse momento tão difícil, tão delicado, a gente está aqui. Pode contar com o grupo RCN de comunicação, tá bom, dona Cida? Tá bom, obrigada. Deus abençoe você. Amém, abençoe a senhora, dando bastante força, viu? Fé, dona Cida, tudo passa, viu? Momento delicado, né, Flávio? Difícil aí que essa senhora está passando. Infelizmente, né, perdeu o esposo nesse trágico acidente. Infelizmente, morador antigo ali do bairro Ipacaraíra, muito querido ali pelos moradores, né, Flávio? E a gente lamenta muito o que aconteceu, não só com a Dilso, mas com os outros trabalhadores também que estavam nesse ônibus, né? É, só quem passa por esse tipo de situação, por esse tipo de dor, pode mensurar o que a dona Cida está sentindo, o que os parentes estão sentindo. Tem bastante gente aqui, então dá pra perceber que o senhor Dilso deveria ser muito querido. E, como você disse, ele era bem conhecido aqui no bairro, a gente pegou algumas informações. Então é isso, a tristeza é muito grande, porque é algo que acontece de repente, né? Mas, assim, a gente, do que puder falar pra dona Cida, de trazer força e esperança pra ela, porque se ele está deixando esse sentimento, se ele está reunindo esse pessoal aqui na casa dele, é porque ele foi uma boa pessoa e ele cumpriu o papel dele. Né, Ana Cristina? Ele cumpriu o papel dele e é isso que a gente pode dar de conforto pra família. Eu volto com você. Obrigada, viu, Flávio? Obrigada, dona Cida, por receber a nossa equipe. Nesse momento tão difícil que a gente fala que no jornalismo a gente encontra esses dissabores, né? Infelizmente, é a nossa função ter que noticiar esse tipo de acontecimento. É coisa que a gente não gosta de falar, mas que a gente tem que encontrar forças e... Pra noticiar tudo o que acontece, infelizmente, faz parte da nossa profissão. E pra dona Cida, a gente, mais uma vez, deixa nosso carinho, nosso sentimento de... Pra que, realmente, a gente se externe esse sentimento de dificuldade, de tristeza. A gente entende tudo o que ela está passando, os familiares, esse momento tão difícil, né? E a gente só pode pedir pra que Deus conforte o coração da dona Cida, dos demais familiares, dos outros trabalhadores que também, infelizmente, morreram aí nesse trágico, acidente, e que o tempo se encarrega de tudo, né? Tudo isso, se Deus quiser, vai passar. Quem quiser, gente, ir lá se despedir do seu Adilson, a partir das 11 horas, provavelmente, o corpo dele já vai estar aqui em Três Lagoas. E o funeral, o velório, vai acontecer na Duílio, lá na Capela do Duílio. Tá bom, gente? E assim, a gente vai encerrando o RCN Notícias desta sexta-feira. Agradecendo a todos pela audiência. Muito obrigada pra você que esteve conosco até agora. A gente volta na segunda-feira, a partir das 6h30, e mais uma edição do RCN Notícias. Mais informações na sequência no programa CBN Campo Grande, pra quem vai ficar pela TVC. Pela Cultura FM, vem o Antônio Luiz com Bom Dia Cultura. um pouquinho de música, né? Pra gente tirar um pouquinho esse peso, né? Sexta-feira é um momento importante pra gente ouvir uma música boa. E logo mais às 11h, TVC agora, mais informações sobre esse caso também. Na sequência tem o Pulseira de Prata, Casa é Sua, enfim. A programação segue aqui na Cultura e também na TVC, com muita música e entretenimento. Tenham todos um ótimo dia, uma excelente sexta-feira e até segunda. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque e materiais de construção do básico.